Félicia! 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 Olha, eu não sou mais feliz, é feliz, é feliz, é feliz, é feliz, é feliz, é uma puta história, é feliz eu não com ele por um colô, é feliz, é feliz, é feliz, E aí já me mandaram a cantora, uma dada, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui.